Esse ano nós vamos discutir sobre as diretrizes curriculares nacionais para psicologia, ou seja, pensar o currículo da psicologia brasileira, o momento da formação onde nós estamos, nos construímos como profissionais e eu convido a gente a dialogar sobre a realidade brasileira, a realidade das políticas públicas, em especial da assistência social. Incluir a assistência social e o fazer profissional dessa política nesses currículos e na nossa formação como psicólogos. Então venham participar dos encontros profissionais, estudantes, professores, a gente faz isso junto.